Olá, voltou a funcionar regularmente o transporte intermunicipal e interestadual terrestre de pessoas em ônibus, micro-ônibus, públicos e privados, vans e similares, táxis e transporte por aplicativo, inclusive os compartilhados e os tipo lotação, mas com algumas exceções. Isso porque o governo do Amazonas precisou acatar a decisão do Poder Judiciário Federal, que determinou que não haja interferência no livre tráfego de pessoas e coisas entre os municípios e também interrompa as medidas como a colocação de barreiras sanitárias para o fechamento de rodovias federais, por exemplo. Por isso, foi revogado o artigo 7º do Decreto 42.278, de 13 de maio de 2020, que suspendia o transporte intermunicipal e interestadual no Amazonas. A Procuradoria-Geral do Estado informou que vai recorrer da decisão visando medidas que garantam a saúde da população e reduzam a proliferação do coronavírus. O documento do Poder Judiciário Federal menciona o fechamento da rodovia federal BR-230 à Transamazônica, no quilômetro 827, por causa da barreira sanitária decorrente de decretos municipais, assim como o efeito do decreto estadual. A rodovia passa por municípios como Lábrea e Humaitá.